Bem pessoal, já estou aí para casa, estou aqui no autocarro, vocês veem lá do fundo a Tower Bridge Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Irelma, sejam todos bem-vindos ao canal Morando na Inglaterra Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecerem dois lugares O primeiro é o Buckingham Palace, que é o Palácio da Rainha E o segundo lugar é o Tower Bridge, ou seja, a ponte mais famosa aqui da Inglaterra É bem possível que eu publique primeiro o Buckingham Palace e depois a Tower Bridge Então pessoal, vamos lá, eu espero que vocês gostem deste vídeo E se vieram aqui para Londres, não podem deixar de visitar este lugar Então inscreva-se no canal se ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos Sempre que você ativa o sino das notificações, o Youtube vai recomendar todos os vídeos que eu postar aqui no canal Então certifica que o teu sino está ativado para poder receber todos os vídeos que eu publicar Pessoal, espero que vocês gostem e vamos lá! Bem pessoal, agora estou aqui na Tower Bridge A ponte mais famosa aqui de Londres Vocês veem aqui a arquitetura desta ponte enorme Vamos desculpar o barulho pessoal, mas esta é a Tower Bridge Para quem viu o vídeo ali que eu mostrei o London Eye Esse é o mesmo rio Vocês veem aqui E lá está o De Chard Também já falei sobre o De Chard aqui no canal Eu vou deixar todos estes vídeos aí na descrição para vocês verem Então estou aqui embaixo desta ponte enorme Olhem esta vista pessoal E também tem aí o outro lado Vocês veem aí o nome Tower Bridge Está aqui Que é o nome desta ponte Tower Bridge, City of London Eu vou agradecer pessoal Para mostrar para vocês Bem pessoal, esta é a Tower Bridge Vocês veem aqui aqui uma das mais antigas do mundo a ponte mais famosa aqui da Inglaterra ela foi construída no ano de 1894 é muito antiga esta ponte se vieres aqui para Inglaterra, vieres aqui para Londres não pode deixar de visitar aqui essa ponte que é um dos principais pontos turísticos aqui da Inglaterra, ou seja, faz parte do cartão postal aqui de Londres Bem pessoal, olhem o que temos aqui em Tower Bridge, vocês veem ali Tower Bridge e aqui tem uma exposição livre do povo africano meu povo é a primeira vez que eu vejo uma exposição aqui em Londres e num lugar desse assim aberto falando do povo africano e é um orgulho para mim, né, vendo essa exposição como africana que eu sou também temos aqui uma outra exposição africana e uma mãe com os dois filhos, acredito eu, são filhos ah sim, então está até a dizer que são duas meninas gêmeas são gêmeas aqui um pouco da história esse é o povo da Uganda mas é bonito saber que está aqui bem localizado em um lugar muito movimentado aqui um dos principais pontos turísticos da Inglaterra vocês que me acompanham pessoal, este edifício aqui é o Tuchardo eu já mostrei aqui no canal uma vez eu consigo ver esse prédio bem, bem assim de longe é uma das vistas que eu tenho lá da minha janela de casa tem também aqui um navio vou chegar perto para vocês verem e aqui atrás a ponte aqui o Uber a deixar os passageiros este é um barco na verdade é um Uber barco bem, se a pessoa depois de sair do Uber aqui é o término London Bridge City olhem aqui pessoal vocês veem lá no fundo a ponte ficou bem lá no fundo agora eu vou para casa e este rio continua até lá lá mais para frente bem pessoal, este foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado deste passeio se vocês gostaram, deixem aí nos comentários deem o teu like inscreva-se no canal se ainda não fores inscrito ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos então compartilhem com quem vocês quiserem e nos vemos até já tchau tchau bem pessoal, já estou aí para casa estou aqui no autocarro vocês veem lá do fundo a tower B tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri